Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo galera Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE, nesse caso é o show do SmackDown Então sem mais delongas, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa Bom, galera o show dessa semana no SmackDown começou lá com a gerente geral Paige, né? A Paige ali abrindo o show e já logo chamando a campeã feminina Beck Lynch, ela que tava sumida desde aquelas tretas que teve antes dos River Cities Onde ela não poderia competir por causa da concussão que sofreu E então apareceu lá a Beck Lynch ali, né? E aí dessa vez com o slogan The Man, né? Eu sou o cara ali, igual ela vem se chamando Lembrando que isso é uma coisa meio que quibada do Seth Rollins, o Seth Rollins desde 2015 Vem aqui ser histórico, que eu sou o cara, I'm the man E aí a Beck Lynch puxou isso pra ela, né? Dizendo que ela é o cara no caso, né? E aí então, foi lá toda a B10 como sempre E disse lá que as coisas aconteceram nas últimas semanas envolvendo os River Cities Os médicos infelizmente não deixaram ela competir, mas agora as coisas mudaram Agora ela tá de volta, a garotinha, né? Mas ela precisa resolver algo com a Charlotte, né? Que foi a substituta dela no River Cities E foi, chamou a própria Charlotte lá E aí a Beck Lynch foi e falou Olha, Charlotte, eu fui e tinha pedido pra você fazer a Honda Rose Voltar sem conseguir andar, né? Pro backstage, depois do combate que vocês tivessem Pra você dar uma surra nela E você, pelo jeito, foi lá e se espelhou totalmente em mim Não precisava disso, né? E a Charlotte, olha, Beck, Beck, Beck Eu não me espelhei em você, eu lutei por mim mesma, né? Eu sou Charlotte Flair, tenho sete vezes o título feminino nas minhas mãos Eu não preciso me espelhar em você, The Man É você que anda copiando tudo de mim, né? Aí a Beck, ah, você copia o seu pai e agora quer copiar eu também Fala a verdade, a Charlotte, não, nada disso Eu não copio você Você que vem ultimamente mudando de atitude Tentando se parecer mais com Charlotte Flair Mas eu sou a rainha aqui E eu dei uma surra na Honda Continuo dizendo que eu ainda vou dar um dia Mas agora eu quero dar uma surra em você, né? E a Paige foi lá e separou tudo E olha como a Paige é uma pérola, né? Como gente geral Ela foi e disse, olha Quer saber, Charlotte? Ninguém no vestiado demonstrou ter tanta vontade de ganhar esse título Igual você Então eu vou te dar uma chance no Chelsea Por esse título feminino contra a Beck E vai ser um combate Tables, ladders and chairs, né? Ou seja, o Chelsea mesmo E olha só que negócio engraçado, mano A Paige é demais Ela tá dando uma tailshot pra Charlotte Porque a Charlotte demonstrou grande vontade de ganhar o título Esse é o argumento dela Ela dá tailshot pro Daniel Bryan lá junto com o Kenny Porque os dois se abraçaram É umas tailshots bizarras que a Paige dá É impressionante É impressionante E aí... Ai, meu Deus do céu É demais a Paige Beleza, né? Tables, ladders and chairs Charlotte contra a Beck E gente, só que aí elas são interrompidas ali Pelo resto do roster feminino, né? A Mandy Rose lá com o bonde das Hills Foi reclamar Foi dizer que elas ali também Sentem vontade de ter aquele título Aliás, uma fã Tem vontade de ter aquele título, né? Pô, se for por questão de vontade Vamos medir a vontade, né? De quem tem mais vontade E dar tailshot Com certeza muita gente ali na arena Também sente vontade Vai dar tailshot pra essas pessoas também É demais E... Eles foram lá reclamar Aí depois foi a Naomi junto com o bonde das babyface Reclamar A Paige, olha, olha Vocês me convenceram É verdade Então vamos fazer o seguinte Vocês também vão ter uma oportunidade De entrar nesse combate Hoje a gente vai ter uma batalha royal E nessa batalha royal A vencedora vai se unir a um combate triplo Com Beck, Charlotte e a vencedora Pelo título feminino do SmackDown Um combate TLC, né? É... Beleza, a ideia foi legal Fazer um combate triplo TLC E ainda a batalha royal ali pra definir Legal E essa aí foi uma decisão bem correta da Paige Finalmente, hein? Finalmente, Paige Bom A gente vai falar sobre isso no final do vídeo Porque na sequência, então Nós tivemos lá a entrada da tag Campeã The Bar, né? Cesar e Sheamus Contra Jimmy Deuso Um combate normal ali Sem ser pelo título É um bom combate, viu? Um combate ali que Pelo tempo que deram ali Por ser nível SmackDown Foi um bom combate Que eles fizeram Onde ao final ali O Jimmy Deuso Saiu o vitorioso E provavelmente com essa vitória Vão ter uma title shot aí Pelo título de duplas Até porque É... Quando você vence a tag campeã Ali sem ser pelo título Você automaticamente Já tem que ter uma chance Pelo título Daquela tag, né? Então Agora fica a dúvida Se vai ser no Chelsea Isso eu acho que deveria Porque se a gente já viu Que nesse combate aí Que eles fizeram Nesse simples SmackDown Já foi bom Acho que no Chelsea Pode ser melhor ainda Jimmy Deuso Que são uma tag excelente Se Cesar e Sheamus A mesma coisa É claro que muita gente Vai argumentar que Novamente A WWE Utilizando as mesmas tags De sempre The Bard MJ Usa New Day The Bard MJ Usa New Day É verdade Concordo Eu não colocaria Essas tags no momento Mas também não vou dizer Que vai ser algo ruim Porque são tags excelentes São tags muito talentosas E Se forem colocar elas Para lutar Com certeza vai render Alguma coisa Com certeza vai render Bons combates E ainda mais Em Chelsea Talvez eles façam Uma later match Ou com alguma exploração Especial ali Da temática Do peer review Mesmo se for normal Já vai ser bom Então Não tem muito O que se reclamar Não O Senate Para mim Não sei o que aconteceu Se os caras Estão sofrendo Alguma punição Igual a Seixão Que se ferrou Também Desde que chegou Então Alguns falaram até Do The Club Mas acho que o The Club Já perdeu hype Faz tempo O The Club É chato Para caramba Não sei Que fosse Mais de uma tag Lutando por esse título Aí dava para incluir Eles Mas eles sozinhos Enfim Então Espero ver um bom combate Dessas duas duplas Para o Chelsea Bom Aí na sequência Lá no backstage Estavam o New Day Dando risadas Lá Aí veio o The Miz E se pergunta O que eles estavam rindo Ali O que eles estavam vendo Ele falou Ah tem um negócio seu aqui Aí ele Ah é Então vocês estão vendo Lá meus filmes Né Dos filmes super bons Não A gente nunca ia ver Um filme seu A gente está vendo Aqui o segmento Da semana passada Vocês perdendo Lá para os lutadores locais O Miz e o Shane E aí o Miz Olha Vocês ficam rindo Aí Mas vocês são uma vergonha Enquanto vocês ficam rindo Eu e o Shane Estavam lá Lutando pelo mundo Ali Depois daquela Derrota Que tivemos no Survivor Series Todos lesionados Eles Ah Survivor Series Survivor Series Que a gente foi os únicos Que vencemos E o The Miz Não Mas nem sequer contou isso E quer saber Quer saber Essa noite Então Eu quero lutar Com um de vocês Um de vocês Eu vou lutar Essa noite Também Eu vou conversar Com meu parceiro Shane Sobre isso E aí Então O Big E Foi Falou Que aquela fala Lembrou muito A dele No filme E tal Lá No trecho Aí o Xavier O Kofi Ah Então quer dizer Que você assistiu O filme O Big E Saiu de fininho Tipo Ah que ligeiro Assistiu o filme Que safado Não era pra assistir Ai ai Foi até que engraçado Esse segmento Mas enfim Marca Então aí Esse combate Aí foi a vez Então de entrar O ex campeão mundial AJ Styles É até estranho O AJ Styles Entrar sem o título mundial Ficou o ano inteiro Entrando Começou o ano Entrando Agora no finalzinho Foi perder ele E foi lá Responder lá O que o Daniel Bryan Havia feito com ele E bom Ele foi e disse Que ele odeia perder Ele não gosta de perder Mas o que incomoda Ele não é Ele ter perdido E sim a forma Como ele perdeu Né Uma forma roubada E ele foi lá E explicou ainda mais Que aquela Trapaça do Daniel Bryan Não foi nada O problema maior ainda Foi ele ter continuado Atacando ele Após o fim do combate Né Que foi um total Desrespeito E aí O AJ Styles Foi E disse Que aquilo Não vai ficar Daquele jeito Que ele Vai resolver Aquilo com o Daniel Bryan Aquela prova De sempre Do AJ Styles Aquele arroz e feijão De sempre Aquele genérico De sempre Que eu vou acabar Com você E tal Que eu mando aqui A casa do SmackDown Aí falou Que o Daniel Bryan Não estava presente E que Por isso não ia dar Para resolver naquela noite Bem que ele queria Mas não ia dar Mas disse que Vai acabar com o Daniel Bryan E que o Daniel Bryan Quer começar a fazer Aquelas atitudes Que lembram muito O show do Raw Mas aquilo não é o Raw Aquilo é o SmackDown A casa que AJ Styles Construiu E tal E tal E tal Né E o Daniel Bryan Não esteve presente Não teve nenhum ataque Nem nada do tipo Bom Eu acho que foi inútil Essa resposta do AJ Styles Ela tinha que acontecer Obviamente Porque ele não tinha falado nada Desde que perdeu o título Mas eu acho que Só aparecer Para falar algo assim Em arroz e feijão De sempre Tinha que ter algo a mais Tinha que ter alguém Atrapalhando ele ali Tinha que ter o Daniel Bryan Confrontando ele ali Não sinto a necessidade Assim de Tipo Uma semana Apareceu o Daniel Bryan Para explicar as ações dele E na outra Apareceu o Daniel Bryan Para falar um básico De tudo Aí só na semana que vem Talvez eles comecem A se confrontar Eles comecem a se falar Um contra o outro Eu acho que não precisava Tudo isso Mas tá né De qualquer maneira Então O combate dos dois Está marcado Para o Chelsea Por enquanto É um combate normal Nenhuma estipulação A mais acrescentada Eu acho que Chelsea match Já tem duas Confirmadas Corbin contra Stroma E lá das Mulheres Então Aproveitem outras Estipulações Por exemplo Dá para fazer um combate Mesas O cara que quebrar O alto na mesa Primeiro vence Não precisa ser esse Do título mundial Acho que nem precisa Mas sei lá Pode fazer uma lendermatch Pode fazer Um combate de cadeiras Pode ser também Tem uma vez que teve Um combate de Steve Steps Do Big Show Contra o Eric Roar Foi em 2014 Se eu não me engano Então Vamos ser criativos Vamos colocar ali Combates com a temática Do pay per view Por favor WWE Por favor Bom Aí então Na sequência A gente já tem um combate Do campeão americano Shinsuke Nakamura Contra o Rousseff Só que O Shinsuke Nakamura Nem esperou o Rousseff Entrar direito Já atacou ali o Rousseff Fez o que inchaça nele Fez outro que inchaça Do lado de fora E aí Foi isso Então Tipo Por que que ele fez isso? Não faço ideia Eles não estavam rivalizando Eles não estavam brigando Nem sempre que esse combate Estava marcado Ele simplesmente Pistolou com o Rousseff Do nada Deu uma surra no Rousseff Ali e foi isso E já anotem aí Que esse vai ser O resumo da rivalidade Vai ter Nakamura Contra o Rousseff De novo por sinal Já lutaram algumas vezes Esse ano E Vai ser isso Acho que no pay per view Mesmo Tchau si E o resumo da field Vai ser esse O Rousseff Ia ter um combate normal Com o Nakamura Nakamura atacou ele antes Pronto É o que o Nakamura Sabe fazer Você quer esperar o que Do Nakamura Em rivalidades É o que ele sabe fazer É o que ele sabe fazer Não adianta você Achar que vai fazer Uma novidade Fazer algo diferente Não adianta você exigir Algo diferente do Nakamura É esse o Nakamura É ponto É esse Eles fazem isso com o Nakamura Porque não tem como Fazer outra coisa Não tem como botar o cara Para falar Ou criar uma rivalidade Ele não consegue Ele não consegue Ele pedir do adversário Criar para ele E ele só lutar É então É Esse é o Nakamura E aí eu não sei nem dizer Se ele vai ser Como campeão americano Se ele vai perder o título Se ele vai enfrentar Realmente o Rousseff Ou não É complicado falar Do futuro do Nakamura Ele que é campeão Desde o Extreme Rules Já cara Com esse título americano Segue aí Levando esse cinturão Ih Até agora Eu não entendi Por que Até agora Eu não entendi Para onde Estão levando ele Se vão levar ele Como esse título Até o Roram Ou até o Rousseff Será que estão Deixando ele com o título Para renovar com ele Apenas Porque parece que O contrato dele Acaba em janeiro Se não me engano Porque era de dois anos Ele assinou Em janeiro de 2016 Então Será? Será que A ideia aí É deixar ele com esse título Só para renovar Uma ideia de renovar O contrato ali com ele Dizendo A gente está dando Privilégio para você Você é campeão aqui Você tem um título Na empresa Relevante Relevante Entre aspas Talvez seja só uma estratégia Para ir renovar Com a empresa Porque Até agora Não justificou Seguir com o Renato Não Tivemos lá Um segmento Que me surpreendeu Que foi Meio que uma homenagem A uns 20 anos De carreira De Jeff Hardy Na WWE Ele que Começou ali Na WWE Em 1998 Então ali Estava lá Alguns cartazes Mas o que me surpreendeu Foi que o rosto Ali dos McTow Presente Estava aplaudindo Entrando O Jeff Hardy Falei Caramba O Jeff Hardy Receberam uma homenagem Dessa De 20 anos Meu Deus O Ken não recebeu isso O Big Show Não teve tudo isso também Vários Ali do passado Não tiveram Toda esse Essa festa Toda O Jeff Hardy Recebendo tudo isso Mas que história É essa Como assim E tipo Não é uma aposentadoria Nem nada do tipo É celebrando Só ali 20 anos Calma lá Como assim O Jeff Hardy Ele tem um currículo Lindo na WWE Com certeza Mas Caraca Eu não esperava Essa festa Até porque Nem foi anunciada Antes Foi de última hora No show Aí beleza Era questão De quem febe Mesmo ali Só que também Foi um pouco estranho A gente vai falar Sobre isso O Jeff Hardy Foi lá e relembrou Os momentos na carreira dele E tal A maioria dele Sempre fazendo aqueles Saltos radicais De lugares altos Pra caramba Aí o Jeff Hardy Então foi Disse que Estava muito feliz Não imaginava Que ficaria tanto tempo Assim Na WWE Foi Disse que Teve momentos Que ele teve deslize Mas as pessoas Sempre ficaram Do seu lado Ali Confiaram nele Que ele passou Por cima E tal Enfim E aí Agradeceu A família dele E tal E beleza Aí então Ele Tava indo embora Só que É interrompido Por Samoa Joe E aí o Samoa Joe Vai lá e fala Desculpa Cheguei meio atrasado Aqui É que eu tava procurando Umas garrafas De Álcool Pra gente Comemorar aqui Se bem que Deixar uma garrafa De álcool Porta de você Pode ser Algo arriscado Como a gente Já viu Durante Sua carreira Eu fazendo logo Uma referência Ao fato Ali do Jeff Hardy Ter Já consumido Substâncias Ilegais Ali Na delante A carreira Não foi Exatamente Álcool Mas ele não ia citar Drogas Acho que a WWE Não ia citar Drogas Ali na Storeline Na PGR Era Mas Ele Resultado De álcool Então por isso Que ele não Citou as drogas Mas já deu pra entender Tanto que o público Vaiou E ele foi e disse Lá pro Jeff Hardy Que É estranho O Jeff Hardy Tá comemorando Aquilo Conemorando Segundas chances Fracassos Ele Samoa Joe Não faz esse tipo De coisa O Samoa Joe Ali Ele Acha isso Ridículo E que O Jeff Hardy Tá ignorando Um passado Obscuro Dele Um passado Ruim Que ele Teve E aí O Shane Ia deixar Ia impedir O Samoa Joe De falar Mas o Jeff Hardy Fiz Não Mas Pode deixar Pode deixar Ele continuar Aí o Samoa Joe Foi e falou Que o Jeff Hardy Decepcionou As pessoas Diz que O Jeff Hardy Fica falando Que tá Diferente Que passou Por cima Dos problemas Mas a verdade É que os demônios Sempre ficam Presos dentro dele Só esperando ali Um momento Pra assumir o controle De novo E que o Jeff Hardy Quando for se tornar Novamente impotente Ele vai Se tornar E sabe muito bem Disso Ele Samoa Joe Vai estar lá Na hora Vai estar lá Presente E aí então O Jeff Hardy Foi e disse Que O Samoa Joe Não vai ali Estragar A festa dele E convidou O Samoa Joe Ali pra Tirar um fight O Samoa Joe Foi e arregou E vazou Pro backstage Né Olha Umas referências Pesadas ali Que ele fez Ao Jeff Hardy Mas assim Não adianta Querer Dar uma de Fanboy E ignorar Os problemas Que o Jeff Hardy Teve na carreira O Jeff Hardy Teve problemas Muito ruins Mesmo De drogas De álcool Teve que ser Muito ajudado Pelo Matt Hardy Teve oportunidades Mais de uma vez Que a WWE Voltou Continuou Cometendo erros Foi pra outras empresas Cometeu erros Até piores Lá Foi muito irresponsável Hoje Por enquanto Não Hoje Por enquanto Ele continua Sendo alguém ali Que não comete Tanto erros Apesar de No começo desse ano Vocês lembram Que ele foi preso Né Porque Bateu o carro E tava bêbado Se não me engano É É Tava bêbado É aí ó Coisas envolvendo álcool Igual o Samoa Joe falou Então Não adianta Não adianta Jeff Hardy Alguém realmente Problemático ali Na vida dele E o Samoa Joe Trouxe isso Pra Storeline Pra field Que eles Estão iniciando agora É E é isso Vamos ver então Uma field de Jeff Hardy Contra Samoa Joe Provavelmente Pro Chelsea E Continuo aqui Também questionando Será que vai ter Alguma estipulação E se for ter Qual será Seria interessante Ver o Jeff Hardy Tendo uma Ladermatch Uma Ladermatch ali Que é Especialidade dele Seria uma nostalgia Ver ele subindo lá Em cima da escada E pulando no Samoa Joe E tal Só que Assim Nem se ilude Com o Samoa Joe Cara O Samoa Joe É empolgou demais Toda vez Desde que ele chega Fala 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 E não ganha Foi Falou 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 Lá Perdeu pro Seth Rollins Aí falou 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 Perdeu lá Pro Brock Lesnar Falou 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 Perdeu pro Almarines Aí falou 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 Perdeu pro Almarines De novo Aí falou 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 Perdeu pro J-Stall Uns 500 Vezes Aí eliminado Server Series Lá Enfim O cara Fala 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 Não ganha Não ganha Um combate Direito Então É difícil É difícil Ver credibilidade No que o Samoa Joe Fala Até É legal Até Empolga Mas não tem Mais credibilidade Virou tipo Um Brewhite Fala 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 Agita 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 Mas na hora Não vence Bom Aí na sequência Nós tivemos lá Aquele combate Do Kof Kingston Contra o Demis E Um combate Ali É engraçado Digamos assim Porque O New Day Vindava interferir O Demis tentava Debochar Do New Day Ali E tal Aquele negócio Engraçado De sempre Que envolve o New Day E o Miz Aquele sempre Estilo de Miz De se ferrar De bancar O de bobão Ali No meio do combate De ficar berrando Enfim Aí ele ia tentar Roubar No meio da luta Pegou a cadeira O Xavier Não deixou Aí o Demis Se distraiu Tomou ali O finalizador Do Kof E vitória Do Kof Kingston Vitória Do New Day É Eu sinceramente Não entendi A ideia De eles quererem Fazer New Day Contra The Miz E o Demis Perder Eu não entendi Será que eles estão Sem o que fazer Com o Miz No momento Será que eles estão Sem ideia Pro Miz Mas ainda Fizeram isso Aí derrotado Que coisa Eu não estou entendendo O booking do Demis Tem hora que ele parece Que ele vai ser Babyface Tem hora que ele parece Que ele vai ser Rio Aí tem hora que parece Que ele vai ser Twinner Tem hora que parece Que ele vai ter Punch Tem hora que parece Que vai virar Jobber Tá confuso Tá confuso Esse booking Esse booking Do Demis Eu sinceramente Não faço ideia Do que planejam Fazer com o Miz No momento É realmente Confuso Total Mas esperemos Para ver O New Day Só está nessa E vai tapar O buraco mesmo Porque no momento Eles não podem mais Estar disputando Títulos de duplas Já disputaram demais Durante o ano Agora o Miz É realmente confuso Bom Aí na sequência Mais um segmento Envolvendo promo Foi lá então Randy Orton Com a máscara De Rey Mysterio Que ele tinha arrancado Na semana passada Arrancado ou arrancado Tanto faz Teve um gurizinho Que falou Ah mas é que arrancar Não existe arrancar É arrancar Nossa que diferença Meu Deus do céu Não existe mais Abreviação Na sua moda de fala Não pode mais falar Pra Tem que falar para Se falar pra Está errado Ai meu Deus do céu É E aí então Randy Orton Foi lá com a máscara E começou a falar Que Vocês acham que Isso é desrespeito Isso aqui é só um pedaço De pano É uma mascarazinha Eu não entendo Por que Vocês tratam Essa máscara aqui Como se fosse Algo divino Algo Poderoso Isso aqui não representa Nada Isso aqui é só É uma porcaria Um negócio que esconde O rosto E tal E Desceu a madeira No Rey Mysterio Lá Igual a gente estava Fazendo antes E aí então O Rey Mysterio Vai e aparece Ali na rampa Com o pescoço Enfachado Da semana passada E aí o Randy Orton Foi lá E começa a dar uma surra Nele O Rey Mysterio Também é burro Você está machucado No pescoço O que você vai fazer Você vai levar uma surra Óbvio Tem que ser muito burro Vai lá É muito burro Falam que isso aí Ah não Mas isso aí é honra Isso aí é coragem Coragem é um cacete Tem cara que fala Que é corajoso Mas na verdade é burro Essa que é verdade É burro Tem um momento De ser atacar Aí pô Levou uma surra lá Do Randy Orton Que pegou de novo A cadeira Quebrou a cadeira No pescoço dele Só terminou de estourar De vez O pescoço Do Rey Mysterio Mais um combate Que promete Putear o si O SmackDown Está com vários combates Que prometem Putear o si Esse ano Daniel O'Brien Contra AJ Styles Randy Orton Contra Rey Mysterio Samoa Joe Contra Jeff Hardy E o próprio combate feminino Tem vários combates ali Que dependendo até Das estipulações Podem ser ali Um dos combates Melhores da noite Mas Tem que ver As estipulações também Randy Orton Randy Orton Está utilizando ali Cadeiras Eu acho que esse combate Pode ser um combate de cadeiras Não foi confirmado ainda Mas Já usou duas vezes a cadeira Provavelmente vai ser um dos combates Então que vai ser lá Sobre Cadeiras É Basicamente isso O Rey Mysterio Inclusive até tentou pegar a cadeira No momento da confusão E não conseguiu usar Então eu acho que vai ser isso mesmo Vai ser o combate de cadeiras ali Do Orton Contra o Rey Mysterio Nesse TLC Espero eu E aí já vai ter mais um combate Do SmackDown Com uma estipulação especial O Raw vai ficando cada vez mais Para trás Nesse TLC Estou avisando Enfim Acho que Acho que Randy Orton Vence Sim Acho que o Rey Mysterio Está derrotado É Mas aí Eu não acho que o Rey Mysterio Vai estar virando um job Ou que o retorno do Rey Mysterio Está uma porcaria Igual alguns estão dizendo já Não Acho que é só que ele chegou No momento ali Que Está tudo embaralhado Então O que eu acho que vai acontecer O que eu acho que vai acontecer é o seguinte Randy Orton Vence ele Porém depois do Chelsea Rey Mysterio Deve ir atrás do título americano Aí eu acho que Se ele for enfrentar o Nakamura Aí ele ganha Aí ele vence o título americano Finalmente Rumo ao Wrestlemania Do ano que vem Acho que é esse Vai ser a caminhada do Rey Mysterio Começar a se preocupar com isso Tipo Ah Que Miz Que você está doido O Miz está realmente malucão Tipo O Shane ter vencido A Copa do Mundo Depois de ele lutar Na quarta de final E semifinal Fez o The Miz Ele achar realmente Que está parceiraço Do Shane e McMahon Que eles são amigos Para caramba É um negócio maluco Que eles estão fazendo Será que essa Hiltor Que eu falo do Shane Não vai acontecer Como o Tag Sabe Tipo O Shane realmente Aceita ser parceiro do Miz E rouba ali Junto com o Miz Sabe Tipo O Miz consegue influenciar O Shane ali A ser igual a ele Será que não vai ser Exatamente dessa maneira Totalmente diferente Que a gente pensou Que seria Sabe Seria individual Seria atacando alguém Será Meus amigos Esse é um negócio Engraçado Enfim Ainda se eu tenho Que criticar O fato do SmackDown Ter realmente Ignorado o Silver Series Eu vi rumores Que a época Era a geração de graças Então semana que vem Eles vão realmente Bater forte Em todo mundo Lá que fracassou No Silver Series Mas não Ignoraram total O Silver Series Parece que nem foram derrotados Meio que deixaram pra lá Sabe Tipo 6x0 Dá nada não Tipo Foi realmente ridícula Essa atitude do SmackDown E continuo dizendo 6x0 foi pouco Bom Aí então Fomos a uma batalha Batalha Royale Batalha Royale Feminina A vencedora Iria virar desafiante Ao título feminino Junto com a Charlotte Pra enfrentar também A Becky Lynch No Chelsea Uma batalha Royale Divertida Eu posso dizer Até pelas eliminações Da Lana Da Zelina Vega A Asuka Eliminando ali Com o espanhol Retrovisor As australianas A Billie Kay E Peyton Royce Aí depois Lá No final A Naomi Eliminando A Mandy Rose E a Senna Deville Eliminando a Naomi E aí sobrou ali A Asuka E a Senna Deville Teve também Uma eliminação bem legal Da Carmella Que a Asuka Ameaçou eliminar ela Ela começou a gritar Ali Aí a Asuka Depois deixou um sutil Nela Basicamente foi tudo divertido Foi um batalha royal Ali de dar risada E depois lá A Asuka A Senna Deville Brigando ali Na pontinha do ring E aí a eliminação Da Senna Deville Ali pra Asuka Foi muito legal Meio que a Senna Deville Veu com tudo ali No embalo A Asuka Mandou ali Meio que um GTS A Lassinha Punk Mandou uma ajoelhada Ali no rosto Da Senna Deville Que caiu igual Bossa dali E Asuka Venceu então A batalha royal Era a favorita mesmo Então Teremos Asuka Contra Charlotte Contra Backlint Pelo título feminino No TLC Em um combate TLC Gostei Acho que vai ser Um dos combates Do ano Pro match Primeiro pela estipulação É uma estipulação Que ajuda pra caramba E TLC Feminino Pelo que eu sei Então é Lender match Na prática Você tem que pegar O título feminino Lá em cima Da escada E aí você pode usar Cadeira Pode usar mesa Mas pra ganhar Ganhar o cinturão E pegar o título Lá em cima Pelo que eu sei TLC é assim É porque tem várias Variações do TLC Tem vezes que TLC É simplesmente usar Todos aqueles objetos Mas termina por Pinfall mesmo É estranho Mas eu acho que Esse tipo de TLC Em combate triplo Pelo que eu sei É aquele de pegar O título Lá em cima Não tenho certeza Se vai ser assim Ou não É confuso Mas É Gostei Cara Gostei Porque As três melhores A gente pode dizer Ali do SmackDown A Beck A Charlotte E a Aspa As três melhores Vão estar lutando Um combate Que é nível SummerSlam É nível O Wrestlemania Talvez Em algumas épocas Então Ver esse combate Vai ser muito interessante Vai ser muito legal Pode ser um teste Para um futuro combate De Beck Charlotte E Ronda Raw Igual alguns estão comentando De acontecer Talvez Talvez até na Wrestlemania Que vem É Agora Eis a questão Quem será A vencedora Desse combate Se for a Charlotte Acredito eu Que Beck Lynch Deve ir Pro Raw Enfrentar a Ronda Deve tipo Vencer o Raw Rumble Enfrentar a Ronda Rose Na Wrestlemania Por isso Perderia o cinturão Se for A Aska Eu acho Que o que pode Acontecer É exatamente Isso Nós termos Charlotte Beck Lynch E Ronda Na Wrestlemania Porque aí Uma venceria O Raw Feminino Por exemplo Charlotte Venceria o Raw Rumble Feminino E Descolheria a Ronda Aí No Elimination Chamber No ano que vem Vai ser Interbrand Provavelmente Vai ser igual O Manny DeBank Que teve esse ano Vai ser Três de um time Ou seja Três do SmackDown E três do Raw Aí A Beck Lynch Poderia vencer Esse Elimination Chamber E desafiar A Ronda Rose Também E aí A gente Ter Charlotte Ronda Rose E Beck Lynch Pelo título Feminino Do Raw E aí A Aska Estaria Com o título Feminino Do SmackDown Rivalizando com Outras Que estivessem Por ali Então Talvez Seja essa A razão Agora A gente Também Tem Outras Opções Que no caso Seria A Beck Lynch Reter o cinturão Aí A Beck Lynch Retendo o cinturão Eu acho Que é provável Que a Charlotte De fato Vá vencer O Raw Rumble Feminino Que vem Igual já era Favorita Antes E vá Ter a continuação Do combate Dela Com a Ronda Para a próxima WrestleMania E a Beck Deve seguir Com o reinado Dela No SmackDown Ali mesmo Com outras adversidades Com a própria Aska Só que dessa vez Individualmente E por aí Vai Acho que são Essas opções Mas eu gostei Desse Anúncio De combate Para mim Vai ser um dos combates Do ano Com certeza Para mim O melhor combate Do ano No main roster Já foi feminino Que foi da Charlotte Contra a Beck Esse pode ultrapassar Veremos É que eu já gravei Já os combates Que eu achei Os melhores do ano Mas Já dá para atualizar A lista Talvez Nesse Chelsea É engraçado Que eu tinha feito Um vídeo hoje Gravando De algumas decepções Que tivemos no ano E uma das decepções Era a Aska Para mim Que tinha perdido A Streak E não tinha ganhado Mais nada Tinha perdido Alguns outros combates Que tinham ganhado Cinturão Pode ser Que eu tenha Zicado Pode ser Que agora Ela termine O ano Vencendo Para salvar Essa decadência Que ela teve Veremos Mas comentem O que vocês acharam De tudo isso Deixa o like Se inscrevam no canal Até a próxima E fui